E o jogo do Esquadrão Suicida já é um tremendo desastre para Choro da Lacrolândia. Muita gente partiu para cima dos nerdolas que criticaram as polêmicas que já estavam surgindo com esse jogo há muito tempo atrás. Será que o jogo flopou por causa da lacração? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Macho Geek na área e hoje vamos falar sobre o jogo do Esquadrão Suicida. Tem uma matéria muito boa que eu vou recomendar para vocês do seliganerd.com, inclusive é o site nerdola que eu sempre recomendo para vocês sem viés. E quando eu digo sem viés, sem viés ideológico, sem viés militante, obviamente. Aqui é o espaço para o nerdola ser nerdola e ficar por dentro das últimas notícias da cultura pop, beleza? E aqui nós temos essa matéria que está falando flop anunciado, Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça e recebe avaliações negativas após anos de polêmicas. Recomendo que vocês leiam aqui a matéria escrita pelo consagrado Bludão que ficou muito boa, beleza? E como a gente pode ver aqui no Metacritic, nós temos uma média nada boa de avaliação, tanto por parte do público e por parte da crítica especializada. A média da crítica está 63, é uma nota baixíssima e no público pior ainda mais, é uma média de 3.9, uma nota muito baixa. Então esse jogo eu acho que nitidamente está longe de ser um sucesso, a gente já pode dizer isso tranquilamente, né? E além de não ser um sucesso na opinião, né? De ser rejeitado pela maioria agora do público, como a gente pode ver, o jogo parece também não estar tendo tanta demanda. Temos essa matéria aqui do site Adrenaline, né? Ou Adrenaline, não sei como se pronuncia, enfim. E a matéria diz o seguinte, não agradou, Suicide Squad tem menos da metade dos jogadores de Marvel's Avengers no lançamento. E aqui tem os números já descritos na matéria, né? Pra gente não se alongar muito. O pico de jogadores simultâneos pro jogo do Esquadrão Suicida tem 13.500 e o pico do Marvel's Avengers foi de 31 mil, tem mais de um dobro. Então é pra vocês entenderem aí como tá o nível, né? De interesse pelo jogo. E também temos que falar que o feedback da galera que tá jogando não tá bom. Os pedidos de reembolso são gigantes, como vocês podem ver nessa matéria aqui do site IGN Indie, ó. Esquadrão Suicida mate a Liga da Justiça. As buscas de jogadores por reembolso aumentam quase 800%. Acesso antecipado da Steam registra números baixos, não parece bem. E a gente tem aqui embaixo a matéria falando exatamente sobre essa questão do reembolso, né? Muitos jogadores estão buscando o reembolso do Esquadrão Suicida. O lançamento turbulento tá relacionado à variedade de bugs e problemas com o jogo. Eu vi vários sendo relatados. Eu vi até uma gameplay do Flow Games, onde não aparece a era venenosa ali no momento e tal. Enfim, o jogo foi lançado aí todo bugado, que forçou os desenvolvedores da Rockstar Studios a colocar o jogo offline duas vezes em 24 horas após o lançamento. Os jogadores que compraram o jogo claramente não estão satisfeitos. E o Windows Central relata que as solicitações de pesquisa de jogadores para reembolso do Esquadrão Suicida aumentaram 791%. Ou seja, os fãs não estão satisfeitos aí com o jogo, a galera que tá jogando, né? Mas a questão é, é apenas o ponto técnico que tá afastando a galera desse jogo? E eu vou mostrar pra vocês que não. Tem muita gente que diz que lacração não existe, etc, né? Eu, inclusive, publiquei aqui essa nota do Metacritic, né? Falando aqui o seguinte. Negar a lacração não vai fazer. Primeiro, seu filme, jogo, série, parar de flopar. Segundo, seu pai, ausente, voltar, o choro é livre. E aqui botei o print da nota, né? Porque tem muita gente que nega que a lacração existe. E tem gente que nega que a lacração existe nesse jogo. Então, assim, a lacração é o único ponto que tá fazendo esse jogo flopar? Obviamente que não. Mas esse jogo tem lacração e é um dos fatores que leva esse jogo a ser esse tremendo desastre? Com certeza, sim. E eu vou mostrar pra vocês os pontos lacradores que nós temos já nesse jogo que são escrachados, né? Começando aqui pelo Lex Luthor. Pra quem não sabe, tem umas fichinhas nesse jogo, né? Que foram feitas ali pelo Lex Luthor e pelo Capitão Boomerang, se eu não me engano, né? Em uma das fichas, o Lex Luthor fala sobre a Mulher Maravilha e fala sobre masculinidade tóxica, como vocês podem ver aqui nessa manchete do Bound into Comics, né? Esquadrão Suicida, a Marte é a Liga da Justiça. Vê Lex Luthor elogiar a Mulher Maravilha e as Amazonas por terem resolvido o problema da masculinidade tóxica. Olha que bagulho ridículo, né, velho? Então a gente vai ver aqui rapidinho só um trecho das aspas do Lex Luthor onde ele fala isso, ó. A partir daí, Luthor elogia calorosamente o fato de que as Amazonas resolveram muitos dos males da nossa sociedade. Democracia quebrada, pois é, democracia quebrada, olha só. Tecnologia atrasada, masculinidade tóxica e assim florescem através do ensino superior, da ajuda mútua e da governação sem crueldade. Eles são uma sociedade de ouro que merecem ser tão secretos quanto são. No caso, tá falando sobre a sociedade das Amazonas lá da ilha, né? De temícera e tal. E bem, no mesmo jogo onde eles criticam essa suposta masculinidade tóxica, nós temos essa cena aqui que eu vou mostrar pra vocês, da Arlequina assediando o pistoleiro, né? O Deadshot. Temos aqui essa cena no Deadshot implora pra ela não tocar neles, que eles estão ali paralisados e tal. E o que ela faz, como vocês vão ver agora nessa cena aí, ela vai lá e dá uma agarrada no popote do pistoleiro. Olha só que legal, né? E ela ainda fala assim, ó, valeu a pena e tal, com esse olhar aí de psicopata e etc. É, enfim, é isso que eu ponho pra vocês. Eu não tenho problema nenhum em uma cena como essa, tá? Pra mim, pode fazer quantas vezes quiser. O ponto aqui é pra mostrar pra vocês o duplo padrão, porque um personagem masculino não pode fazer isso num jogo, que aí o jogo já é cancelado. Enquanto isso, uma personagem feminina pode fazer isso tranquilamente, como se fosse algo legal, bacana. E no mesmo jogo eles criticam a chamada masculinidade tóxica. Então, só pra mostrar pra vocês um dos pontos lacradores desse jogo, né? E a gente precisa ressaltar sobre Arlequina, porque assim, a gente tá há tanto tempo debatendo esse tipo de coisa, né? Que a gente já parte de um ponto que a gente acredita que as pessoas já saibam que ela é uma personagem símbolo dessa agenda woke, né? É um exemplo de personagem que foi deturpado em nome dessa agenda. Se você não acredita, faça a pesquisa. Eu não vou mostrar se você não se viu a ficar gigante, né? Mas pegue Arlequina lá do começo, quando ela foi concebida na série clássica do Batman, inclusive, né? A série sensacional. E veja como ela era lá, como era a sua personalidade, o jeito que ela se vestia, como era a sua aparência, seu corpo. E veja como ela é retratada agora. É absolutamente outra personagem, pessoal. Nem precisa ir longe. Pegue o primeiro filme do Esquadrão Suicida. Eu não tô nem falando que esse filme é bom. Esse filme é uma bomba. É horrível, realmente. Mas a Margot Robbie em si, com a Marlequina, tá excelente nesse filme. Interpretou muito bem. E ali temos uma Marlequina ainda, né? Que é uma personagem que se baseia na sua concepção original. E agora nós temos uma Marlequina que foi deturpada em nome dessa agenda. Se tornou ícone LGBT, feminista e tudo mais. Então, se você não consegue perceber isso, cara, infelizmente, você já tá cego por essa agenda e você tá completamente idiotizado. E assim, fora outras bizarrices que eu poderia mostrar pra vocês também, que tiveram no jogo, mas foram muitas, a gente precisa falar sobre a morte do Batman, que foi um dos pontos mais criticados pelos nerdores, né? Pelos fãs, etc. Eu fiz também essa publicação no Twitter, falando aqui o seguinte, ó. Todo dia descer arrumando um jeito diferente de humilhar o Batman, que é basicamente o único herói da editora que ainda vende. E botei aqui um trecho, né? O trecho onde a Marlequina mata o Batman nesse jogo. E isso não é nem um pouco inteligente por parte da DC, como eu tô falando aqui nesse tweet. E, assim, as pessoas não conseguem perceber que a cultura pop hoje, ela tá dominada por pessoas que odeiam cultura pop. E, assim, já tem aquela galera cheirosa, né? Que corre pra pagar pau, passar pano pra essas empresas, as megacorporações. Calma, deixa eu defender a minha megacorporação que está aqui cagando 50 toneladas de toletes de bosta, né? Mas, enfim, aí a justificativa era Ah, o nome do jogo é Mate a Liga da Justiça. Ah, que não sei o quê. Daí, primeiro, começando, se fosse levar em consideração o nome do jogo, eu até fiz um tweet falando sobre isso, né? O nome se chama de Quadrão Suicida. Então, o jogo não duraria nem cinco minutos, né? Pra começar. Então, é burro. É uma colocação idiota você usar isso como justificativa. E, segundo, que a crítica não é a morte dos personagens, e sim como ela foi feita. E sim a história. E é aí que entra esse problema da Arlequina matar o Batman num banquinho. Porque a gente está falando de uma galera que odeia a cultura pop e que está usando essa posição simplesmente pra chocar, por chocar. Pra usar isso como marketing. Pra falar, olha, Nerdola, o que eu faço com o seu herói favorito? Eu estou humilhando aquele personagem que é o ícone dos Nerdolas, idolatrado. E isso não é de hoje. Isso está acontecendo com o Batman agora, mas aconteceu com o Joe em The Last of Us. Aconteceu também nos cinemas com o Toro. O próprio Taika Waititi fala isso descaradamente, publicamente. Se você não percebeu que isso é parte da agenda, destruir esses símbolos, ícones, nerdolas, né? Homens que são exemplos e tal, você ainda não entendeu absolutamente nada de Guerra Cultural. E é esse que é o ponto. Não é inteligente você fazer isso com um personagem consagrado que tem uma base de fãs gigante, porque, obviamente, você vai afastar essa fanbase do seu produto, que é exatamente o que acontece nesse jogo, porque eles não pegaram apenas o Batman. Eles pegaram o Batman da série Arkham, que é uma série idolatrada não apenas pelos nerdolas fãs da DC, mas por gamers de uma forma geral. Então, estão lançando um novo jogo onde eles ofendem e tiram sarro de uma galera que passou anos, mais de uma década, jogando essa série de jogos, acompanhando esse personagem que foi dublado, inclusive, pelo Kevin Conroy, que é o dublador icônico do Batman. E, assim, ele já faleceu, inclusive, já correram também aí para fazer o controle de danos, né? De que não, não é o último projeto, vai ter outros projetos com o Kevin Conroy dublando ainda, etc. Então, assim, para vocês entenderem como isso tudo é feito de uma forma porca, só para ofender o fã, e não é nem um pouco inteligente do ponto de vista comercial. Isso aqui também não é um filme. Cara, se você vai fazer um filme e olha, a proposta do meu filme, é mostrar como esse super-herói aqui morreu de uma forma vazia, morto ali numa praça, num banquinho pela alequina e tal, e você vai fazer uma puta história reflexiva a respeito disso, beleza! Vamos assistir e ver qual é o seu ponto. Mas não é essa a proposta desses jogos e do que a gente está vendo hoje em Hollywood. Muito pelo contrário, é feito de forma gratuita, simplesmente para chocar, e é burro, principalmente no jogo, né? Assim como The Last of Us, eles te obrigam a jogar com a assassina do Joel. Daí, agora, na Rocksteady, você vai fazer o quê? Você vai querer jogar com a alequina depois que ela fez isso com o Batman? Pô, mano, cara, parem para pensar dois segundos antes de desenvolver um jogo, mano. Na boa, isso aqui é uma burrice gigantesca. Mas, enfim, o resultado está aí, né, cara? O resultado veio, a gente está vendo essa catástrofe, o jogo tem problemas técnicos, sim, como eu falei aqui, mas é óbvio que a questão da lacração e da agenda woke influencia pelos motivos que eu estou explicando para vocês aqui nesse vídeo. Claro que também, na minha opinião, eu quero saber o que vocês acham disso tudo. O que vocês acharam do desastre aí do jogo do Esquadrão Suicida? Vocês acham aí que a lacração tem influência nesse desastre? Ou é apenas por motivos técnicos aí, de bugs, etc? Comenta aqui a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho